Os novos direitos nos empregados do nºo, ex-volgente da evolução, e pesquisa devagar a perda de quilos trabalhadores, que podem ser empurradamente e fundos em direção. O que é a melhor Força da Paz? Quanto mais quê o que é a melhor Força da Paz? Boa tarde. O emprego doméstico está cada vez mais raro nas vendas cidades. Uma pesquisa do Ibergo é um pouco aqui na última década, houve uma redução de 19% do número de trabalhadores que exercem a produção. A proposta de uma empregada doméstica está no momento de transformação, não desvalorizada, a partir do mês e passa a valorar o número de trabalho de 44 horas por número, com um limite de 8 horas diárias no pagamento de hora extra, correspondente a, no mínimo, 20% do valor da hora trabalhada. Mas para contratar a empregada doméstica? Eu precisava sim. Não está permitindo ninguém? Não. Nós estamos no direito de arte. Ah, eu acho que todo, todo o brasileiro, o trabalhador, ele merece sempre os seus direitos. Segundo uma pesquisa do Ibergo é de 2013. Ao 2013, o mês que tem o número de dez anos, houve uma redução de 19% na força do trabalho doméstico. Então, para a partir do mês, o mesmo período, houve um aumento de 57% no salário da categoria. Será esta uma proteção que, ultimamente, será extinta? Uma das regrasões, para isto, constituiu a valorização, a prova do crescimento de salário, o mínimo, e distribuí-lo antes. E, por outro lado, um do crescimento, incluindo outro executor candidato a dia de trabalho para as mulheres, mesmo com graças para a liberdade. Um salário regional do empregado do lado creia de 770 euros. Normal, a maioria recebe dois pisos. A minha visão da economia é uma das maneiras falundárias que eu tenho múltiplas. Principalmente, tratando-se de custo da limpeza. Pessoas não esqueçam que alguém fugiu da vida pessoal, para que a vida pública estuda em frente. E, por outro lado, o empregado doméstico tem poucas paralidades, onde nós entregamos nossos filhos para as pessoas trabalhadas. Entregamos a nossa casa, o nosso patrimônio, a alimentação da nossa família. Portanto, nós entregamos um traje mais precioso para o resto do trabalhador, e não a moralização da altura. Existem 20 mil empregadas domésticas sindicalizadas em Porto Aéreo do Direito Metropolitano. No último segundo, o advogado da classe se oferece, contratando este projeto. A gente não vê alguma ilustão de empregadas domésticas. Pelo contrário, o mercado de trabalho está bem assistido. E os empregadores, que possuem suas próprias empregadas, que não esqueçam desse grupo, que vão encontrar uma forma de adequar, de estimular e organizar as coisas para a minha vida. Temos pedido a abertura de uma linha de lançamento especial para os taxistas de Porto Aéreo do Direito do Direito do Estado. Com a medida, o governo pretende reforçar a segurança dos restaurantes que poderão colocar luz em ícone de cabines especiais ou outros equipamentos, como rádios, comunicadores ou microcâmeras. O programa gaúcho de microcrédito oferece recursos de até R$ 15 mil. A taxa de juros é de 0,64% por mês ou R$ 8,00% ao ano, com pagamentos em até 24 meses. Ainda informações, postar o site www.microcrédito.ms.com.br. O Porto Aéreo recebou um máximo com a inflação mais alta entre os capitais brasileiros. O índice de preços ao consumidor, calculado pela Fundação Futuros Vargas, apresentou variação de 1% na última semana do mês. O Teo Khaled presentou uma agacementista para o Tei 건강�iana ections, que é só investir em pontos quinto ao Culture, porque o Porto Aéreo morriu mais alto, e com algum número de alimentos que podem entrar no serviço ao mercado de condição para comando para comerem os benefícios, principalmente da alimentação. Nos últimos 30 dias, quase 2% de alta na alimentação. Isso pesa muito no gosto e pesa muito principalmente nas famílias que ganham menos. Quando ele for no mercado, quando ele for na fuga, ele procura comparar preços, comparar qualidades. Às vezes o preço é mais baixo, mas o produto logo ainda está se tornando em prova para a qualidade. Aqui está bem na mesma quantidade que o produto. A gente não mora de comprar, o pessoal é produtor, então o que acontece? A demanda de produto, tem menos na roça para escolher, vai aumentar um pouco, vai encarecer, o custo de produção é maior. Mas, aqui a gente tem que comprar um pouco fora e a gente faz tempo, a gente vai gastar, a gente vai gastar, a gente vai Até cedo, a gente vai gastar, né? O Museu do Deputado da Comissão de Associação nos Valgas, mostrou que, de março do ano passado a fevereiro deste ano, os preços das herbalistas e legumes subiram 63,200%. A batata teve um salto de mais de 90% nos últimos dois meses, e a cebola aumentou 26,45% só no mês de março. Mas o principal vilão continua Só nos primeiros três meses do ano, subiu quase 60%, e nos últimos 12 meses, o aumento foi de cerca de 78%. Por ser um colíndio na cozinha, o tomate é o que mais compromete o orçamento do trabalhador, mas não tal de consumir, nem tentar. É grande equipe, né? Agora nós estamos fazendo. E nesse momento, como é que vai? Olha, ao invés de levar um fumo, leva a ativência de Londres. Um menino e quatro anos que prendeu a mão esquerda na escala rola antes do salto em total em território, ele passou por obstrução, mas não foi conseguido o rendimento de três dedos da mão esquerda. De acordo com o Hospital de Comissão de Socorro, Bernardo do Lindemann vai gastar por pelo menos mais quatro estúdios minhas pátricas. Ainda hoje, ele deverá ter trânsito do Comissão de Setembro da Caetano. Veja, depois vem que a várzea, sr. Maria acertou a denúncia do Ministério Público e os oito acusados pelos estilos da voz de riqueza, ele é um julgamento. E as pistas também. Ainda não é que a gente tem força e a gente tem respeito. Ainda não é que 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 a gente tem respeito. Aumentar e qualificar os mecanismos de democracia participativa nos estados e municípios do país. A mentalidade é exclusiva em porto para a ingria e não há sério de verdade sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômica Social. O Encontro em Porta Orange tem como objetivo trocar experiências sobre o papel dos conselhos na formação de Estratégias de Desenvolvimento Econômico e Social. As outras funções desses colegiados se fazem presentes no dia a dia das sociedades. Se leva ao governo posições dessas representações da sociedade para se ter avanços em termos de políticas públicas e para se ter um país que tem a possibilidade de desenvolver mais, no caso, militar, as questões respectivas e relativas a cada estado. Uma das metas do Encontro é construir uma rede nacional de conselhos, conforme decisão do primeiro Encontro, realizado na Bahia no ano passado. A participação de Estado, não intermediador, mas como ator, sentado em uma mesa discutindo, respeito à experiência, a capacidade de fazer uma concentração social. Tudo são experiências que nós teremos em Morgome como um modelo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, para que eles possam ser criados mais ou menos com esses desafios, com essas referências no restante do país. Criado em 2013 pelo presidente Lula, o Conselho da Presidência da República foi apresentado na Europa como uma iniciativa inédita de diálogo entre o governo e a sociedade civil. Apresentaremos hoje uma proposta de criação de um instituto, de um instituto internante, que possa agredir as informações de todos os conselhos para que a sociedade civil brasileira possa conhecer a sociedade civil de cada local também possa conhecer as outras experiências pelo Brasil. Na Bahia, o conselho é composto exclusivamente pela sociedade civil organizada. Nos últimos três meses, o órgão estadual já ajudou a instalar novos conselhos em seis municípios baianos. Os projetos elaborados, as políticas elaboradas, a partir desse debate, se clarificam e garantem mais efetividade nos resultados. Então, é impossível pensar hoje em desenvolvimento, é impossível pensar hoje em um país próximo, para os que você não exercer a democracia participativa. E o Conselho que o Lula é uma ferramenta muito importante para esse exercício de discuto, de diálogo, de permanência da sociedade. A justiça de Santa Maria aceitou a denúncia pelo Ministério Público e os oito acusados pelo Ministério de Nauro Arte, desde a lei do Espírito, se tornaram real sobre os processos criminales sobre a tragédia. O juiz, o ministro do Oswaldo, que atua na primeira barra criminal do município, anunciou a decisão no final da manhã. Com isto, os dois sócios da Casa Noturna, de Santo Lispolio, o Kiko e Mauro Rossmann, o condutor musical da Banda Unidade de Sambandeira, o Senão Augusto Leão e o vocalista Marcelo de Registros Centro, serão conjugados por Unicídio Dolores. Os quatro, em que estão presos, virão adjunto popular. A justiça também aceitou a denúncia contra o major do Corpo de Bombeiros, e antes contra a Rosa Pereira, estar junto à incorporação do Reino de Estretero, do Orléansi, por fraude processual, por incluir em documento da pasta referente ao Amaral, da Banda, após a tragédia. Serão julgados por nosso testemunho, o ex-sóso da Guardia, que este é o cumpristo termo do Roda, e reuniu as contâncias. Agora, as despesas dos acusados têm um prazo de dez dias para se manifestar. A partir de agora, é crime a invasão de aparelhos eletrônicos para verdades e caristeiras. As tomas da Lei Carolina Dickmann, vai de luta até um leva de pesão. Pelo projeto aprovado, fica configurado como um crime invadir o computador, celular, tablet e qualquer outro que está limpo de que estêm desconectados ou não à internet, para obter, destruir ou divulgar dados sem a autorização do bom. Para este especialista em direito digital, a lei possui lacunas. Inclusive, no Ministério da Gorme, com um grupo que eu proponho, em que a gente discute essa matéria, existe uma contestação do pessoal na questão do primeiro artigo desta Lei, que fala de resolução de dispositivos de segurança. Isto é uma brecha na Lei, então, por diante, se não houver um esportivo de segurança, não caracterizam uma avalação, só pergunto que está sendo feita, e talvez só o Tribunal, e os deseiros privênciosos da Cifra 30, vão poder sanar esta brecha. As tomas variam entre luta até um ano de pesados. Também vão ser punidos aqueles que desenvolverem programas de computador para envolver equipamentos. Se a invasão resultar em divulgação de dados privados, segredos comerciais e informações sigilosas, e foi contra autoridades como presidente e vice do Executivo, a pena é maior. A orientação para que o senhor fez com esse tipo de crime para registrar a ocorrência. O que é que é o professor que se tornou de um crime, que é um caso de caráter de violência, que, em vez de procurar a violência mais atrás das formas de violência, do seu local de trabalho, e registrar a ocorrência. O caso será analisado e, se for uma das pessoas de conflito da Cifra 30, será o tamanho da cara de violência da Cifra 30. Caso contrário, isso é um caso de responsabilidade da delegacia de violência, e, hoje depois, o meu conhecimento da Cifra é recargação.